Iguatú virou paraíso de bandido Aqui tem de tudo E aqui tudo está acontecendo Até Arrastão Aconteceu aqui em Iguatú De sexta para sábado No Hotel Ravena Na perimetral aqui de Iguatú Inclusive o Hotel Ravena Fica ao lado do corpo de bombeiros Aqui de Iguatú Dois elementos Chegaram a pé armados de pistola Renderam alguns clientes Que estavam no hotel E vários objetos pessoais Inclusive um veículo E até dinheiro Foram levados pelos dois elementos Primeiro Do caixa do hotel Levaram cem reais E fizeram ainda mais cinco vítimas José Leandro Luna Sampaio De vinte e quatro anos Casado consultou de vendas Levaram o Celta Prata De placas A OU Oitenta e quatro Cinquenta e oito Curitiba Paraná Esse veículo É da empresa Kitnet Tecnologia E também levaram Da empresa Junto com o veículo Um aparelho de comunicação Só que na sequência O veículo foi abandonado Em frente a FECLI Aqui de Iguatú No bairro Areias Uma outra vítima Caoma Pereira da Silva De vinte e seis anos Solteiro Comerciante Levaram dele Um cordão de ouro E um relógio Da vítima Bruno Emerson Albuquerque Rocha De trinta e dois anos Ele é solteiro É fila Terapeuta Levaram dois telefones Celular Documentos Cartão de crédito E dois mil Duzentos e cinquenta reais Em dinheiro Da vítima Lorival Alves da Silva De trinta anos Solteiro Ele é farmacêutica Ele é farmacêutico Levaram um cordão de ouro Um telefone celular E documentos pessoais E da quinta vítima Liduína da Silva Fernandes Lobo Vinte e cinco anos Enfermeira Levaram a câmera digital O telefone celular Cartão de crédito Documentos pessoais Um cheque do Banco do Brasil E ainda Quatrocentos e trinta e dois reais Esse arrastão aconteceu De sexta pra sábado No hotel Ráfina Aqui de Iguatú Imediatamente A polícia foi acionada Só que na sequência O veículo foi encontrado Abandonado Em frente a Pecli E os dois fugiram Até o momento Ninguém foi preso E tá todo mundo No prejuízo Apoio E apoio Apoio